Olá, seja muito bem-vindo. Fundeb, depois de muita discussão e polêmica, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação é aprovado. Ele foi promulgado pelo Congresso Nacional no dia 26 de agosto de 2020. O fundo é tido como essencial para garantir a qualidade da educação no Brasil. Foi criado em 2007 e perderia a validade no final do ano. É do Fundeb que vem uma parte significativa dos investimentos na educação básica do ensino infantil ao ensino médio. Os recursos são usados para pagamento de salários, aquisição de materiais e melhorias na infraestrutura das unidades. Eu vou conversar com o Romualdo Portela de Oliveira, ele é diretor de pesquisa e avaliação do Sempec Educação, é professor aposentado da USP. Vai explicar para a gente o que podemos esperar da educação, do futuro da educação brasileira e no estado de São Paulo com estas mudanças. Muito obrigado, professor, pela sua participação. O prazer é meu. O prazer estar aqui conversando com vocês. Professor, o Fundeb é uma cesta de investimentos. Eu queria que o senhor, inicialmente, explicasse para a gente, em linhas gerais, como que é composto esse fundo. Um mecanismo básico de financiamento da educação no Brasil é a vinculação constitucional de recursos. O que significa isso? Tanto na Constituição Federal, quanto nas Constituições Estaduais, quanto na Constituição, nas leis orgânicas dos municípios, se destina um percentual mínimo da receita de impostos, obrigatoriamente para a educação. Quem normatiza isso é a Constituição Federal, que prevê 18% dos recursos da União, do governo federal, e 25% de estados, municípios e distrito federal, da receita de impostos para a educação. Muito bem, o que que acontece, ou acontecia no início da política de fundos, em 1996, quando foi aprovado o Fundef? É que cada ente federado tinha que gastar em educação, mas o grau de compromisso com a educação era diferente. Deixa eu te dar um exemplo. Na época que foi aprovado o Fundef, 60% das matrículas na educação fundamental no Nordeste, era municipal. Então, quer dizer, todo mundo tinha que gastar, mas os municípios arcavam com a maior parte do ONU. Então, se instituiu o mecanismo de fundos, que, e eu já vou falar como é o Fundeb, para não alongar a história, faz o seguinte, todo mundo doa para o fundo, vamos dizer assim, 20% de um conjunto de impostos. Este fundo é redistribuído para os municípios e para o Estado proporcionalmente ao número de matrículas. De tal maneira que quem atende mais, recebe mais do fundo. De tal modo que a desigualdade de recursos disponíveis no interior de cada fundo, e cada fundo é estadual, ela diminua. Bom, e isto é, digamos assim, a grande virtude das políticas de fundo. Ela corrige a desigualdade inicial que tem a ver com as condições de impostos e com o atendimento que cada ente federado faz. Portanto, o grande mérito é reduzir essa desigualdade. Só que, como são fundos autônomos, ainda permanece uma desigualdade entre os fundos estaduais. É aí que entra a complementação da União. Então, o que a União faz? Ela complementa o fundo que tem menores recursos. De tal maneira que ele vai aumentando dos menores, ou seja, quando esse menor atinge o segundo menor, ele passa a contribuir para os os dois e assim por diante. E, portanto, de novo, reduz a desigualdade de recursos disponíveis para a educação básica entre os estados. A grande modificação que nós tivemos agora com esta aprovação do Fundeb, no que diz respeito a esta complementação, é que até este ano, a União complementava até 10% da soma de todos os fundos estaduais. E agora, ela vai passar a complementar 23% da soma desses fundos estaduais. Então, por exemplo, se hoje está na ordem de 130 bilhões de reais, a União complementava com 13 bilhões os fundos. Passando a 23%, multiplica por 2,3 esse valor, vai chegar perto de 30. Portanto, o que acontece? A desigualdade de recursos disponibilizados para os entes federados diminui. E, portanto, digamos, tem uma política de correção de desigualdade que é muito importante. Essa é, a meu ver, a principal modificação que nós passamos a ter com a aprovação do novo Fundeb. Ou seja, vamos pegar o estado de São Paulo, por exemplo, ele pega e arrecada 20% na cesta do Fundeb e mais 5% de impostos gerais, manda tudo para o governo federal, grosso modo. E o governo federal recebe dos outros estados da mesma forma e depois distribui conforme o número de matrículas de cada estado. É por aí? Não, é no âmbito de cada estado. Então, por exemplo, o estado... e são impostos transferidos, não são todos os impostos. Por exemplo, os impostos privativos do município não entram nessa cesta. Entram, por exemplo, as transferências da União para os estados e da União para os municípios, por exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios, o Fundo de Participação dos Estados, eles deveriam aplicar 25% desses recursos em educação. 20% deles vão para o fundo. Então, no âmbito do estado de São Paulo se compõe um fundo em que pega 20% desta cesta de impostos de cada município e do estado. Faz um bolo do estado. Aí, como é que ele é distribuído? Ele é distribuído proporcionalmente à matrícula de cada município e de cada estado. Então, vamos supor, o município de São Paulo tem, digamos, 10% da matrícula do estado, ele pega 10% do fundo. Um outro município que tem um percentual menor, pega um percentual proporcional ao que ele tem de atendimento, mas ele contribuiu com 20% dos seus impostos. Portanto, você tem três situações possíveis. Um município, por exemplo, contribui para o fundo e retira menos do que contribui, significa que o atendimento está sendo feito por outro ente federado, aí no caso, em geral, no âmbito de cada município é o estado, ou o município contribui a menos do que recebe, porque ele atende mais do que ele tinha de recursos inicialmente. Bom, esse é o movimento em cada estado. E aí, nos estados onde o valor por aluno é menor, a União complementa esses estados para aumentar esse valor. Por isso que essa modificação que nós tivemos de aumento da complementação da União é muito importante. Por quê? Porque ela vai aumentar os recursos disponíveis nos estados mais pobres. Então, olhando para o Brasil como um todo, a desigualdade diminui. Professor, em relação ao que é repassado para o salário dos professores, era 60%, isso continua? Não, na verdade, houve uma modificação que atribui o seguinte, dos recursos do Fundeb, ou seja, dos recursos oriundos do Fundeb para o município e para o estado, no mínimo 70% devem ser destinados a salário do magistério. Bom, é importante dizer que em uma parte muito grande dos municípios e dos estados brasileiros, esses valores já eram atingidos, ou seja, de fato, o maior custo da educação é salário, salário do magistério. Então, em muitos casos, este mínimo já era satisfeito. Mas em alguns lugares em que, digamos, o pagamento dos salários não correspondia a 60% ou, como é agora, 70%, ele era destinado para outros lugares. Então, o que esse dispositivo que foi incluído na emenda constitucional que aprovou o Fundeb introduziu? Que pelo menos 70% desses recursos têm que ser gastos com o pagamento do magistério. Portanto, nesses casos em que esse mínimo não era atingido, vai haver aumento de salário. Na grande maioria não vai haver alteração. É só uma garantia de que 70% dos recursos do fundo sejam destinados a pagamento do magistério. Professor, e isso é bom ou ruim? E a relação com outros países? Porque me parece que é um comprometimento alto ou não, está dentro da média. Olha, se você pegar o Estado, digamos, em geral se gasta muito com o pessoal na educação. É o custo mais alto, mais substantivo. E o que nós temos que considerar são duas coisas que eu acho que são importantes para esse debate. Primeiro, que o professor é o insumo mais substantivo para a qualidade da educação. A gente costuma dizer que um sistema de ensino não pode ser melhor que a qualidade dos seus professores. Ou seja, é decisivo você ter bons professores. E para você ter bons professores, você tem que ter bons planos de carreira, bons salários e boas condições de trabalho. Um estudo que a OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, realizou há três anos, mostra que quando faz o ajuste por poder de compra, o salário dos professores no Brasil é dos menores do mundo. E, portanto, nós temos que investir na melhoria do salário e das condições de trabalho do professorado como condição para a qualidade. E, portanto, isso é absolutamente essencial. A segunda coisa é que, em geral, se gasta mais de 80% dos recursos para educação com salários. Então, não é muito. É o que se faz em termos mundiais. Nós estamos conversando com o Romualdo Cortella de Oliveira, diretor de pesquisa e avaliação do CEMPEC Educação. Também é professor aposentado da USP e é um especialista nessa área. Professor, o que nos reserva aí o futuro? A gente, olhando a aprovação do Fundeb, para quem não acompanhou, fala, poxa, vai vir mais dinheiro. Na verdade, não é. Era como se um sujeito falasse assim, olha, eu estou trabalhando e ficaria desempregado e não teria nada daqui para frente. Se o Fundeb não passasse, muitos municípios, eu vi uma matéria aqui, mais de 2 mil municípios, o Fundeb representa 80% do orçamento para a educação. Ou seja, a situação seria caótica. Ou seja, nós estamos, digamos, um pouco normalizados com os recursos que temos para os próximos anos. Em relação ao acompanhamento disso, como é que o senhor tem visto a fiscalização, isso vai ser regulamentado, o direcionamento desses recursos? Olha, já existe na legislação atual a previsão dos mecanismos de controle e fiscalização. Desde conselhos de acompanhamento do Fundeb, no âmbito de cada fundo, portanto, em cada município, em cada estado, assim como a necessidade da prestação de contas para os tribunais de contas, ou seja, nós temos uma série de instrumentos de fiscalização da aplicação correta desses recursos. Isso está bem disciplinado. Eu diria que, no âmbito das finanças públicas no Brasil, os recursos destinados à educação são os melhor controlados, porque existe um disciplinamento legal e de fiscalização muito rígido. Inclusive, eu fiz um estudo, há uns anos atrás, em que eu estudei caçação de prefeitos no estado de São Paulo por não cumprimento da legislação. E a grande maioria das caçações aconteceu por não cumprimento da legislação educacional. Por que isso? Porque a legislação educacional é mais precisa, é mais detalhada. Portanto, digamos assim, se há malversação em geral, é mais fácil tipificar o crime na área da educação, porque a legislação é mais precisa. Então, nós podemos, certamente, aperfeiçoar bastante a fiscalização, mas ela já avançou muito nos últimos anos no Brasil. Professor, quando a gente fala de recurso carimbado, eu já vi defesas, por exemplo, de que esses recursos que, por exemplo, no caso da educação que a gente está falando, 18% no nível federal, 25% no nível estadual, comprometidos já com a educação, saúde também é da mesma forma, há críticas de que, por exemplo, na área da saúde, o município tem que aplicar determinado recurso e, às vezes, ele não tem um hospital e ele acaba sendo obrigado a aplicar um recurso em coisas que não são produtivas. O senhor vê isso na educação ou não? Tem como corrigir? Olha, não vejo. Eu queria primeiro te chamar a atenção para você que por que existe essa vinculação para educação e saúde. Porque há um entendimento, e é importante que a gente tenha isso enquanto nação, que educação e saúde são despesas fundamentais do Estado. Ou seja, quando se diz que tem que gastar este mínimo em saúde e educação, é exatamente a partir do entendimento de que elas são estratégicas, do ponto de vista do longo prazo para a vida no país. E nos dois momentos em que nós não tivemos vinculação, durante a República, depois da Constituição Republicana, só na Constituição de 1937 e na de 1967, coincidentemente, nas duas ditaduras que nós tivemos no século XX, é que foi revogada a vinculação constitucional de recursos. E durante estes períodos, diminuiu o gasto em educação. Então, ele é um mecanismo de preservação dos recursos para a educação. Bom, esta observação. Então, digamos assim, existe o debate, porque você tem aqueles que advogam que isso engessa o gasto público. Na verdade, todo mecanismo de financiamento tem suas imprecisões. Então, por exemplo, a política de fundos que nós estamos discutindo aqui, ela veio para corrigir uma certa distorção que existia. Digamos assim, você tinha municípios no estado de São Paulo, por exemplo, antes do Fundef, que não tinham educação fundamental, mas tinham que gastar em educação, então gastavam em outras coisas. Então, quando você instituiu o mecanismo do fundo, digamos assim, o que ele permitiu é o seguinte, o recurso vai para a educação. Se o município não gasta, ele transfere para o estado que gasta com as crianças do município. Porque, digamos assim, no âmbito municipal, como você tem a rede estadual e a rede estadual e a municipal, se um não gasta, o outro gasta. E se um não gasta, repassa recursos para o outro. Portanto, você corrigiu essa ideia da obrigatoriedade de gasto onde não tinha necessidade. Por quê? Porque se você não gasta, alguém gasta. Mas, digamos, a educação das crianças independe de quem gasta. E, portanto, isso foi um avanço. E a mesma coisa é a seguinte, você tem onde gastar em educação, porque nós gastamos historicamente pouco em educação, nós precisamos gastar mais. O que nós precisamos enfrentar é garantir um mínimo para cada um, e eu acho que nós demos um salto nesse momento com essa aprovação do Fundeb, por conta da introdução da ideia do custo aluno-qualidade, e nós temos que investir na redução da desigualdade, que é também esse mecanismo de correção que eu estava te explicando, da União aportando mais recursos para os estados mais pobres. Ou seja, com essas duas grandes medidas, eu acho que o Fundeb, que nós acabamos de aprovar, ele é um salto histórico nas políticas de financiamento da educação no Brasil. Ou seja, nós vamos criar condições de enfrentar alguns problemas com os quais convivemos há muitos anos. Professor, nós tivemos o plano nacional de educação e o plano estadual de educação em desenvolvimento, com metas pesadas para se cumprir. Eu não sei, o plano, ele olha um pouco para a área de tecnologia também, porque a pandemia nos trouxe aí uns desafios. Eu pude conversar com muitos secretários, e assim, tinha cidades que falavam assim, a gente não tem nada aqui. A gente publica as aulas no Facebook dos alunos. E outros municípios muito avançados, já estavam com plataformas com Google, tinha plataforma própria. Há como se investir em tecnologia e equalizar a situação dos municípios, que se no estado de São Paulo são desiguais, imagina Norte, Nordeste e outros locais. Certamente. Eu acho que uma das coisas que a pandemia colocou na ordem do dia é que nós temos uma profunda exclusão digital no Brasil. Os estudos têm mostrado que menos da metade das crianças brasileiras estão conseguindo acompanhar as aulas remotas. Quer seja porque não tem equipamento em casa, às vezes a família tem só um celular e o pai precisa dele para trabalhar, enfim, tem mais de um irmão que não pode usar ao mesmo tempo, enfim, tem uma série de contingências, às vezes não tem acesso à rede de Wi-Fi, enfim, o que eu acho que a pandemia mostra e esse passa a ser um novo problema é que o acesso remoto passa a incorporar-se ao material pedagógico necessário na modernidade. Assim como nós temos um programa nacional do livro didático que garante livro para quem não pode pagar e distribuir livros no Brasil todo, como uma das condições para o acesso à educação, o acesso à tecnologia, a ensino remoto vai fazer parte das necessidades educacionais de todos. Então o município de São Paulo, por exemplo, já começou a comprar tablets para distribuir para os alunos, aqueles tablets codificados, não tem perigo de outro uso, e acesso, porque isso é condição para a gente garantir educação para todos. E, portanto, para isso nós vamos precisar de mais recursos. E nesta perspectiva, a ampliação de recursos que nós vamos ter agora com o novo Fundeb é alviçareira, ela é importante, porque ela vai permitir que a gente avance nisso, reduza essa desigualdade de acesso às tecnologias educacionais que nós temos hoje. Estamos conversando com o Romualdo Portela de Oliveira, diretor de pesquisa e avaliação do CEMPEC Educação. Professor, o CEMPEC acompanhou no Congresso, tudo foi uma luta para a aprovação do CEMPEC, do Fundeb, junto com outras entidades. Como é que o senhor vê a questão da legislação? Se fala muito em política de Estado e não de governo, para que a gente pudesse, por exemplo, amarrar políticas que possam passar por governos e se manter, porque a gente sabe que muda os governos, muda as políticas. Por que eu falo isso? Eu conversei com uma especialista em educação esses dias e ela falou assim, eu falei a questão, o Chile fez uma doação de, acho que 20 mil tablets, 200 mil tablets. Ela falou, o Brasil já teve há alguns anos um programa chamado Um Computador por Aluno. O Brasil já teve há alguns anos plataformas de educação digital que o plano era para se espalhar para a educação do Brasil todo. Só que isso são políticas que vêm, que vão, e aí vai passando outro governo e a gente vai ficando a reboque. O senhor acha que os parlamentos podem colaborar com isso ou já existe legislação para isso? Existe, mas é uma batalha para que elas... Existe, mas é uma batalha para que elas venham a ser cumpridas. Os planos nacionais de educação, os planos municipais, eles exatamente tentam equacionar isso. Por exemplo, eu faço um plano de 10 anos, portanto, eu defino a espinha dorsal da ação educacional nos próximos 10 anos e, portanto, que transcenda os limites de um único governo. Ainda, claro, que tem uma certa flexibilidade para as prioridades políticas do governo e etc. Mas a ideia de um plano nacional de educação que vigore por 10 anos tem exatamente esse objetivo, de manter uma estrutura básica da educação e que ela não flutue tanto como flutua hoje com a mudança de governo. E aí, o que nós acabamos de fazer é importante. Quando você constitucionaliza o Fundeb, você passa a ter, na Constituição Nacional, a previsão de um mecanismo de redistribuição de recursos que vigore por muitos anos. E, para ser mudado agora, necessita de outra emenda constitucional, que é uma coisa difícil de ser feita. Então, digamos assim, existem certas iniciativas na legislação que tentam dar essa estabilidade. Agora, como toda lei no Brasil, a gente tem aquela conversa, tem a lei que pega e a lei que não pega, você tem uma briga para que venha se cumprir aquelas leis que representem melhora nas condições das políticas sociais, aquelas que atendem todo mundo. Então, por exemplo, nós temos um plano nacional de educação aprovado em 2014, com vigência até 2024, e que tinha uma previsão de gasto que não está se realizando. E, a partir daí, digamos, muitas das metas que estavam associadas a esse aumento de gastos não vão acontecer. Então, é importante a gente ter a consciência de que só colocar na legislação não é suficiente no Brasil. Quer dizer, você tem que lutar para colocar na legislação, que seja na Constituição ou na legislação complementar, e depois lutar para que seja cumprido. Para você ter mecanismos de garantia de que a lei seja implantada. E por isso que você estava falando antes é muito importante, dos organismos de fiscalização e também de penalização de quem não cumpre a legislação, quem não cumpre a previsão de aportar recursos necessários para a educação, para a saúde, para as outras políticas sociais. Mas isso, de fato, é um desafio, transformar as políticas em algo mais estável. Cobrança, tem que cobrar. Professor, eu queria saber sobre os principais resultados de sua pesquisa sobre educação e desigualdade, com especial atenção à desigualdade intraescolar. Quais são as implicações disso para o futuro do Brasil, da educação brasileira? Então, uma das linhas de pesquisa fundamentais do Sempec é o estudo das desigualdades. O que nós já sabemos sobre as desigualdades educacionais? Que elas, grosso modo, reproduzem as desigualdades sociais. Ou seja, quer dizer, em outras palavras, que as crianças e jovens chegam à escola diferentes, diferentes como resultado da ação social a que eles foram submetidos anteriormente. Ou seja, em geral, os alunos de famílias com melhores recursos têm melhores condições educacionais quando chegam no sistema, os alunos negros são prejudicados, educados têm menos experiência por condição social. No caso do Brasil, os meninos também. De toda forma, esse é um mecanismo de transferência da desigualdade social para dentro do sistema educacional. O que nós temos definido como questão importante da pesquisa é a seguinte. Quais são as condições que o sistema escolar deve satisfazer para compensar ou para minorar essas desigualdades de origem ou essas desigualdades com que os estudantes chegam à escola? Portanto, o nosso foco é naquilo que a escola ou o sistema escolar podem fazer para reduzir as desigualdades. Portanto, a gente olha muito quais são as ações que poderiam fazer diferença. Deixa eu te dar um exemplo bem simples. No Brasil, ainda é muito comum a gente encontrar nas escolas, por exemplo, eu chego lá numa escola que tem cinco terceiros anos, por exemplo. Muitas vezes, o terceiro ano A é forte, o terceiro B é mais fraco e assim por diante. Isso, do ponto de vista da desigualdade, é um terror. Por quê? Porque ela amplia a desigualdade. Porque eu junto os meus alunos mais fortes, com melhores resultados, numa classe e no outro os meus alunos com os piores resultados. Quando, se eu tivesse uma mistura maior, você tem o que a gente chama, na literatura especializada, do efeito pares. Ou seja, o fato de eu conviver com... Eu tenho dificuldade, mas eu convivo com um colega que tem um resultado melhor. Isso não só me inspira, mas pode haver uma interação entre eu e ele, e ele me ajudar. A mesma coisa nós temos como prática na alocação dos professores. Nós temos aqueles professores que são mais eficientes, que muitas vezes são alocados nessas classes mais fortes. E, portanto, eu amplio a desigualdade. Ou seja, o que a gente começa a pesquisar é quais são as ações que a escola pode tomar na perspectiva de manter, aumentar o resultado de todos, diminuindo a desigualdade. E isso eu acho que é um resultado importante que a gente tinha que trazer para o debate. Não adianta nós nos preocuparmos só com a melhoria das médias nas provas nacionais. Nós temos que melhorar as médias, reduzindo a desigualdade. Por quê? Porque se eu aumento as médias e aumento a desigualdade, eu continuo tendo gente excluída do sistema educacional. ou tem gente que está no sistema e não aprende. E se eu consigo educação como um direito de todos, eu tenho que ter estruturas que garantam a todos o aprendizado. Garanto a todos a frequência, o sucesso e o aprendizado. É por aí que nós temos focados as nossas pesquisas. O senhor está falando com outros especialistas da área social, por exemplo, a gente entende que o aluno, quando ele vai para a escola e ele não se alimentou bem, ele já começa com uma desigualdade grande. Às vezes isso é compensado com uma merenda, com uma refeição, que acho que nos últimos anos tem esse olhado que não pode faltar na escola alimentação, porque muitos alunos dependem, se alimentam porque vão na escola. Enfim, programas como, se não me engano, a Escola da Família abria nos finais de semana para oferecer esporte, ou seja, são as integrações sociais que vão aproximando esse aluno daquele que tem menos condições. Às vezes pode ser paliativo, mas são soluções que vão se colocando. Professor, eu quero agradecer muito a sua presença. Se eu esqueci algum tema importante, a gente falou antes que o foco do nosso trabalho aqui é principalmente trazer especialistas para ajudar a pensar o futuro da educação e, no caso do Fundeb, onde devem ser direcionados os recursos. Para finalizar, eu queria que o senhor ficasse à vontade para falar uma pergunta que eu acabei não fazendo. Onde é que estão as principais demandas, já que o Fundeb pega tudo o que não é educação superior, se é nas creches, no primeiro ciclo, no segundo, no ensino médio, enfim? Olha, eu acho que tem um próximo passo muito importante é a regulamentação do Fundeb. Ou seja, nós aprovamos uma emenda constitucional que tem as diretrizes gerais. Agora, essas diretrizes vão ter que ser objetivadas numa lei complementar. Ou seja, por exemplo, vai ter que se detalhar como vai ser feita essa complementação dos 23% da União. Então, tem um debate que tem que especificar isso. Tem que se especificar qual é a prioridade de para onde encaminhar os recursos adicionais advindos do Fundeb. Então, rapidamente, do ponto de vista de necessidade, eu acho que nós temos diversos níveis de necessidade. Vamos começar com o mais simples. Vaga. Nós não temos vaga para todo mundo na educação básica. Por quê? Porque na creche, ou seja, aquela parcela da educação que atende de zero a três anos, no Brasil todo, nós só temos vaga para 35% da população nessa faixa etária. Portanto, nós temos que ampliar bastante a oferta de creche na educação brasileira. É por isso que 5% da complementação da União tem que, nessa nova regulamentação do Fundeb, tem que ser direcionada para a creche. Na perspectiva de que nós temos que ampliar o atendimento. Qualidade. Nós temos que melhorar o salário dos professores, nós temos que melhorar a infraestrutura das escolas do ponto de vista de condições de funcionamento, ou seja, nós temos um percentual altíssimo de escolas que sequer esgoto tem. Tem muitas que não têm luz elétrica, ou seja, nós temos que garantir condições materiais mínimas de funcionamento das escolas, e isso inclui condições de infraestrutura, que é prédio, equipamentos educacionais, e salário de professor, condições de trabalho para esses professores, como condição de a gente dar um salto de qualidade. Então, isso que você estava chamando a atenção de que você tem desigualdades muito facilmente percebíveis, você tem desigualdades oriundas, por exemplo, do capital cultural da família. Você tem famílias que têm condições de ler com seus filhos, de oferecer ida a museu, cinema, teatro, etc. E outras parcelas não têm. Se a escola não cumpre essa tarefa de ampliar o repertório cultural destas crianças, elas não vão ter acesso à ampliação de repertório, que é absolutamente fundamental para a melhoria dos seus resultados na escola. Portanto, a escola, como dizia o nosso querido Anísio Teixeira, é a máquina de construir democracia. Se nós temos uma escola pública, democrática, que funciona garantindo o aprendizado a todos, nós reduzimos a desigualdade. Portanto, a gente cria uma sociedade com menos assimetria e, portanto, temos condições de construir uma democracia mais forte. Conversei com o nosso caro professor Romualdo Portela de Oliveira, diretor de pesquisa de avaliação do Sempec. Muito obrigado pela sua participação, professor, e até a próxima edição. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado pela sua participação. O Sempec atua em todo o Brasil no monitoramento das políticas públicas de educação. Tem muitos cursos. É sempre bom que você vá até lá e conheça o trabalho deles. Nosso papo hoje foi sobre Fundeb. Continue mandando as suas perguntas, os seus questionamentos, e a gente vai trazendo aqui os programas. E se você quiser rever este programa, é só acessar a nossa rede social da Alesp no YouTube. Obrigado e até a próxima edição. E a próxima edição.